Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer agora se você ainda não é inscrita no canal minha amiga, se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder e se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo minha amiga então se inscreva agora, combinado? hoje o nosso vídeo é essa bolsinha linda, maravilhosa, feita com caixa de leite amiga muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar desse passo a passo, tá bom? então vamos lá separar nossos materiais vamos precisar de duas caixas de leite iguais, tá? tecidos o tecido de dentro, vou precisar no tamanho, tá? de 50 por 60 esse é o tecido de dentro, tá ok? então você vai separar dois tecidos, combinando o de fora vai ser de 55 por 25, tá bom? então procura fazer uma combinação bem legal duas alças de algodão pra bolsas de 40 cm vamos precisar de fita crepe, cola branca, cola pega mil, que é a cola universal e cola quente e cola quente, certo? se você já gostou da dica amiga, deixa aquele like bem legal aqui pra mim, tá bom? então vamos lá vamos pegar as nossas duas caixas todas elas tem essa marcação aqui, ó tá vendo? todas elas então nós vamos cortar as duas caixas nessa marcação vai ficar assim, tá bom? bem bonitinha bom, feito isso, minha amiga agora nós vamos cortar nas duas laterais, tá? nessa e nessa elas vão ficar assim combinado? muito bem bom, agora nós vamos uni-las novamente com fita crepe, tá? você vai pegar um pedacinho e já unir as duas pontinhas lá de cima pra facilitar o restante da fita crepe, tá? então você une lá em cima pra na hora que você for passar o restante da fita crepe ficar mais fácil pra você, tá? então, cola um pedacinho, como eu estou fazendo no vídeo e depois você cola o restante, tá? pra ela ficar bem firme, tá bom? aproveitando, minha amiga, me siga lá no meu Instagram todos os dias eu posto muitas dicas de artesanato lá, viu? é bem bacana vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo bom, unindo elas vão ficar dessa maneira, tá vendo? certo agora nós vamos cortar as duas laterais desse jeito, ó só nas laterais, tá? embaixo não então, vamos cortar de um lado e depois do outro dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? dos dois lados vai ficar dessa maneira tá bom? muito bem agora nós vamos reforçar passando mais fita crepe por dentro, tá bom? pra ela ficar bem firme a nossa caixinha a nossa caixinha a nossa bolsinha, aliás tá certo? muito bem bom, vamos pegar agora o nosso tecido e vamos colar vamos passar cola quente ó, desculpa cola branca tá? e vamos colar o nosso tecido vamos passar cola espalhar bem com o pincel ok? espalha bem bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí minha amiga artesã que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal que eu tenho certeza que sim e o seu estoque, minha amiga tá lotado de coisas legais tá lotado de produtos só que você não sabe vender o seu problema, minha amiga acabou porque eu tenho a solução eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo termina de assistir o passo a passo que eu vou te dar de presente um mini curso com 7 aulas com a Karimi Otto de como vender o seu artesanato isso mesmo é bem bacana, né? então termina de assistir o passo a passo que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso tá bom? te espero lá amigas bom, o que vamos fazer agora? agora nós vamos fechar novamente a nossa caixinha como deve? simples vamos usar a nossa cola universal e fita crepe tá bom? pega a sua cola universal se você não tiver pode ser cola branca também é que a cola branca demora muito mais pra secar mas também tem um bom resultado tá? vamos passar cola na beiradinha como eu estou fazendo olha tá vendo? passando a cola vamos unir as duas partes e vamos colar fita crepe pra reforçar tá bom? então você cola aí fita crepe na sua bolsinha dessa maneira que eu estou fazendo tá bom? bem fácil, né amiga? se você tá curtindo esse vídeo deixa um like aqui pra mim e também deixa os seus comentários fala pra mim o que você tá achando se você tem alguma sugestão de vídeo enfim faça seu comentário bom vamos fazer isso agora minha amiga nas outras partes tá bom? passa cola e também coloca fita crepe tá? isso é pra reforçar bem a nossa bolsinha até aqui tá bem fácil né amiga? tenho certeza que você tá gostando tá bom? se você ainda não é inscrita no canal aproveita e se inscreva porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo aqui tá bom? e não esquece de ativar o sininho porque você não pode perder nenhuma novidade bom tá vendo que eu tô passando fita crepe em todas as partes tá bom? e ela vai ficar dessa maneira agora vamos pegar o nosso tecido de fora e vamos fazer uma como que se fala? nossa, assumiu a palavra uma bainha, tá? de um centímetro mais ou menos olha tá vendo? faz uma bainha pra fazer um bom acabamento dessa maneira, ó um centímetro já tá bom agora nós vamos colar as nossas alças vamos usar cola quente vamos medir dois dedinhos de cada lado e colar a nossa alça, tá? e o tantinho que você vai colocar é só de dois centímetros já tá bom tá vendo? não precisa colocar muita alça não porque senão ela vai ficar curtinha então, uns dois centímetros, tá bom? e a distância de dois dedinhos bem fácil, né amiga? olha que fofa agora nós vamos vamos colar o nosso tecido de fora vamos usar cola branca também e espalhar bem com o pincel tá? onde nós fizemos a bainha nós vamos colar bem rentezinho a caixa tá vendo? pra ficar um bom acabamento pra ficar um bom acabamento como sempre, tá? o acabamento é prioridade no nosso artesanato e vamos passando cola espalhando com o pincel pra ficar um trabalho mais uniforme, tá? pra não ficar grosseiro agora aqui no final nós vamos dobrar, tá vendo? fazer uma nova bainha pra fazer o acabamento dele passe cola e espalha também com o pincel tá bom? já deixou o seu like, amiga? não ainda? então vai lá, hein? é muito importante pra mim e com os likes eu vou saber que você tá gostando dos vídeos tá bom? bom, feito a bainha ó, você vai dobrar tá vendo? olha como ficou bonitinho o acabamento agora nós vamos fazer a parte de baixo nós vamos dobrar como se fosse um pacote de presente tá vendo? bem simples nessa parte eu usei cola quente que eu achei mais fácil e mais rápido tá bom? então se você fosse fazer um pacote de presente é dessa maneira que você vai dobrar olha que bacana que ficou tá vendo? e bem facinho de fazer, né? não tem segredo nenhum bom já tá praticamente pronta a nossa bolsinha agora só vamos colocar o último detalhe eu usei esse frufruzinho aqui que me saiu da memória eu não lembro o nome disso aqui quem souber deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? que aí no próximo vídeo eu vou dizer qual é esse material que eu esqueci de verdade aí eu colei em toda a volta da bolsinha pra fazer um acabamento mas aí amiga você pode usar o que você tiver aí no seu ateliê pode ser fita de cetim pode ser renda florzinha enfim use aí a sua criatividade tá bom? então é isso minha linda espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa seu like aqui pra mim hein? e se você não é inscrita no canal se inscreva porque tem vídeo bem bacana aqui toda semana então amiga bem fácil de fazer né? como eu disse fácil e você pode ganhar uma graninha no final do mês não é bacana? muito bacana né? bom minha amiga eu sei que você tá perguntando Debi como é que eu faço pra ganhar um mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo muito simples minha amiga vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu whatsapp tá? basta você clicar deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora um mini curso tá bom? se caso eu demorar um pouquinho tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio tá bom? então é isso minha linda espero que você tenha gostado se você gostou da dica minha amiga deixa um like aqui pra mim deixa seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles você pode falar o que você achou da peça você pode dar críticas construtivas sugestões enfim o que você quiser fazer de comentário eu vou responder tá bom? então é isso espero que você tenha gostado vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita tá bom? um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau